Gente, tem uma flecha de luz bem aqui, ó, porque tá a luz aqui, ó, sim. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou começando aqui mais um vídeo no nosso canal e, gente, acabei de chegar do Aliança, fui fazer minha compra de hortifruti, né, minha compra da semana. É, hoje foi uma correria tremenda, porque tive que levar o Lua, ó, onde ele tá aqui, ó. Vem pra cá. O que você acha que é brincar na barriga, a banana? Tá comendo uva, né? Aqui, aqui, ó. É, a banana, né? É. Vá comer sua uva. Enfim, é luta pra... Por que, minha gente, ó, dentro do Aliança, dia de hoje, é assim, ó, de gente, é muita gente, porque é o dia da promoção. Eu confesso pra vocês que muita coisa não estava legal. Os preços estão altos, gente, mesmo, né? Vocês sabem que os preços das coisas estão altos. E as coisas em si, tava... Pra gente pegar, assim, tinha que escolher bastante. E eu escolhi algumas coisas, peguei algumas coisas. E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu peguei. É... É isso. Então, vamos pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, convida a se inscrever. Aqui tá bem. Aqui tá a torneira. Vocês estão aqui na pia. É... Se inscrevam. Não vai embora sem antes se inscrever. Vem fazer parte da nossa família. É um prazer ter vocês aqui comigo. E deixa bastante joinha aí pra fortalecer aqui o cantinho da Ana. E a Ana se animar pra gravar mais vídeo pra vocês, tá bom? Então, bora sim, bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá aqui a minha comprinha da semana. Aí eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu peguei. Peguei uma mão desse grande, né? Formosa. Peguei esse mamão. Bom, gente... Oi, Noa. Peguei uma mão desse grandão aqui. Mamão Formosa aqui. Acho que é Formosa que chama. Aí, gente, lá eu peguei essa tapioca. Eu confesso pra vocês que eu nunca comi dessa tapioca aqui. Não sei se ela é boa. Vou experimentar. E peguei logo um quilo. Porque eu tô enjoada de comer pão. De manhã, essas coisas. Eu quero fazer tapioca. Aí eu peguei essa delícia do Nordeste. De tempero, eu peguei só um cominho. Sem pimenta. Aí peguei três tangerina. Peguei macaxeira. Já de cascada. Aí peguei cará. Cará. Limão. Milho verde. Alho. Banana. Eu peguei dois saquinhos de banana. Porque um eu vou deixar aqui. E um eu vou levar pra o Noa. Peguei cebola. E manga, gente. Peguei quatro mangas. Cadê? Tem dois aqui. E dois aqui. Quatro manga. Ameixa. Peguei só três. Três maçãs. Que o Noa quis maçã. Dois pacotes de coentro. Eu comprei excesso. Você comprou maçã? Sim. Você vai comer maçã? Depois a vovó coloca, tá? Não, não. Você vai fazer milho? É, amanhã. Aí eu peguei tomate. Tomate não abra. Que eu só vou fazer amanhã. Peguei tomate. Tomate não tava bonito, minha gente. Não abra, tá? Aí batata também. Peguei dois pacotes de batata. Boa! Peguei... Oi. Você... Você... Você não vai comer isso? Abre. Aí eu peguei dois... Duas... Bandeja. Duas caixinhas aqui, ó. De uva. Uma roxinha. De uva. É, de uva. É. Lua ama uva. Uma roxinha e uma verde. Aí eu já abri ali a verde, agora ele quer a roxa. E foi essa aqui, gente, nossa compra da semana. Eu esqueci de mostrar pra vocês quanto foi que deu a minha compra de hortifruti ontem. Deu 133 reais e 78 centavos, gente. Só isso aqui, ó. Muito caro as coisas. Mas a gente precisa, né? Então... Aí também eu esqueci de mostrar pra vocês que a gente pegou um brinquedinho que vem com aqueles docinhos pra o Noah e deu 4 reais e 99. É um catavento confeito. A gente comprou esse brinquedinho pra ele e foi 5 reais. E o restante foi só as compras de hortifruti. Tava tudo muito caro, gente, ó. Pra vocês viram. Isso porque é dia da promoção, né? A gente foi na quarta-feira que é dia que tem promoção. Imagine durante a semana. Mas... Tava no atacadão também muito caro. Comprei só algumas coisinhas. Mas a gente precisa, né? Então... Bom, gente, hoje já é outro dia por aqui. Eu já fiz bastante coisa. Só que eu não gravei. Mas eu já limpei o fogão. Esse fogão é uma benção pra limpar, vocês sabem. Lavei louça. Só falta guardar. A casa tá toda em ordem. Cuidado... Ai, gente, espero que vocês tenham ficado tontos. Ai, eu troquei aqui a... Essas capas de almofada. Porque uma ontem, o no ar sujou. Ai, eu troquei. Que a mesa tá toda limpinha. A casa tá toda em ordem. E... Tava editando o vídeo pra vocês. Porque... Eu quero botar sempre o vídeo no canal. E... Deixa eu botar vocês aqui. Pera aí. Deixa eu botar vocês aí. Porque minha mão treme. Eu fico... Eu acho esse celular pesado, gente. Ai, a minha mão fica tremendo. Eu quero sempre tá colocando um vídeo no canal. Não quero deixar o canal sem vídeo muito tempo. É uma meta que eu fiz, né. E tô tentando gravar aí o que dá. A correria é grande, sabe. Mas a gente vence. A gente dá conta. Aí, eu vou agora descansar minha coluna um pouquinho ali. Que tá doendo. Porque eu ainda tenho área de serviço pra lavar. Hoje. Ontem eu lavei o banheiro. Dei aquela lavada bem caprichada. Todo limpinho. E hoje só fiz a manutenção. Diária, né. Pra vocês verem. O banheiro tá todo limpinho, gente. Tá um cheiro bem gostoso. Espelho limpinho ali, ó. Limpei ontem. Deixei brilhando. Tudo limpinho por aqui, ó. Eu fiz aquela manutenção na pia, no vaso. Porque tem que ser feito, né. Ontem eu lavei essa cortina. Porque não tem box. Queria muito que tivesse box aqui. Mas não tem. Aí, eu uso essa cortina como box. Aí, eu lavei ela. Porque ela encarga ali embaixo. Tá aqui água sanitária. Lavei tudinho. E tá bem limpinho. Como falei pra vocês. Vou descansar minha coluna um pouquinho aqui. Porque eu tô atacada dela, gente. Depois que eu fiz cirurgia. Mas nunca tive uma coluna... Boa. Eu queria saber de vocês que já fizeram cirurgia. Deixa aí nos comentários. Se vocês sentem essa dor na coluna. Bem aonde você tomou a anestesia. Eu já fiz duas cirurgias, né. Fiz a primeira pra... Fiz a laqueadura e tirar um cisto no ovário. E fiz a segunda, que foi o cisto no ovário esquerdo. E também foi retirado o ovário junto. Inclusive, eu tenho outro cisto no ovário direito. Mas ele tá controlado. Não tá crescendo. Depois que eu coloquei o dio, né. Ele não cresceu mais. Eu fiz ultrassom. Fiz ultrassom já várias vezes. E ele tá do mesmo tamanho. Graças a Deus. Porque o outro ficou enorme. E eu tive que retirar. Aí perdi o ovário junto. Enfim, gente. Eu sinto muita dor na coluna. No local onde eu tomei a anestesia. Eu tô com esse cabelo aqui, ó. Precisando pintar. Precisando escovar. Não me apregui pra escovar esse cabelo todos esses dias. Mas... Se Deus quiser... Eu vou fazer isso. Não hoje. Ontem eu lavei. Só lavei. Deixei secar naturalmente mesmo. E é isso. De vida que segue. Rotina que segue. Ah, gente. Olha. Aquela tapioca que eu comprei. Ontem. Lá no Açaí. Eita, no Açaí. Lá no Aliança. Ela é muito boa. Se tiver aí onde vocês moram. Pode comprar aquela, ó. É top. Fiz de manhã. E gostei. Fiz uma salada aqui de tomate com pepininho. Coloquei uma pitadinha de sal. E vou colocar um fiozinho de azeite. Gente, tô usando azeite somente pra isso. Só pra salada. Porque azeite tá muito caro. Não dá não. Pra tá usando, refogando as coisas não. Aí, eu tô comprando só esse verde aqui. Só pra usar assim mesmo na salada. E o vermelho eu não tô comprando. Porque tá muito caro. Eu tô usando óleo mesmo. Quando, às vezes, eu uso banha. E assim eu vou indo. O almoço de hoje vai ser feijão fradinho. Bem temperadinho. Frango. E arroz temperado também, ó. Com ervilha e cenoura. Aí, como vocês viram. A salada de pepininho com tomate. E um copo de sucuri laranja. E aí, gente. Vamos almoçar comigo? Tudo simples, mas uma delícia. Outro dia por aqui. E vou falar pra vocês. Porque eu parei de gravar ontem. Troquei meu lençol de cama. Coloquei essa coxa. Porque ela é bem quentinha. Ela é daqueles tecidos bem fofinhos. E o tempo aqui esfriou. Então, a gente gosta de dormir com ela. Dormir, botar ela na cama. Não tá combinando nada com nada. Confesso, né. Essas flores que ela li, nada a ver. Mas, gente. Tá tudo cheiroso. Tudo limpinho. E é isso que importa. Eu não tenho muitas cobertas. Muita coisa de cama aqui. Só tenho aquele cinza bonito. Mas o que importa é que tá limpinho. Depois eu vou passar a vassoura no quarto. E passar o mope. Ontem eu passei o dia bem. Quando foi a noite. Eu comecei a me sentir mal. Quando eu fui... Aí, o Edivaldo veio buscar a Noa, né. Pra ir pra casa. Aí, eu fui conversar com o Jato. Mas, eles... Você olhou a sua pressão? Eu disse, não, ainda. Eu olhei de manhã. Tava normal. Aí, ele olha. Pra ver como que tá. Gente, quando eu fui olhar a minha pressão. Vou deixar aqui do lado. Pra vocês. Tomei um susto, né. Porque... Eu tomava... O remédio Inalapril de 20mg. 20mg. E a minha médica trocou pra o outro. Que é o Lusatano. É de 50mg. Então, ele é mais forte. E... Eu tomo um outro junto com ele. Tomo dois. Tomo esse Lusatano. Tomo outro que eu esqueço não. Que dá uma vontade de fazer xixi. Aí... Ela tava desse jeito. E não pode ficar, né, gente. Tô tomando o remédio certinho. Não pode ficar alta, sim. Aí, eu tomei... Outro remédio. E fiquei bem... Deitada quietinha. Aí, ela foi baixando. Aí, baixou. Pra 14. E eu fui dormir. Aí, hoje, quando eu acordei. Eu olhei. Ela tava 13. Graças a Deus. Mas, tomei um susto. Porque... Eu tava boa. Do nada. Me sento mal. Um enjoo. Uma tontura. Um... Mal estar. Uma coisa ruim na cabeça. Era pressão alta. Não pode vacilar, né, gente. E... Eu... Às vezes... É... Dou uma pisadinha na bola. Com alimentação. Aí, junta... Estresse. Do dia a dia. Tudo, né. E... Acontece. Esses picos aí. Não podem. É um... É muito perigoso. Aí, gente. Tô aqui lavando a louça. Terminando já de lavar a louça. Ontem eu não fiz pintura no fogão. Então, ele tá limpinho. Eu usei a airfryer. Tem vários vídeos, gente, aí no canal. Que eu tô deixando pra vocês sobre a minha airfryer. E sobre a nova, né. Que eu troquei por uma nova. A loja, ela... Não quis. A velha. Mandou jogar no lixo. E... Vamos ver. Essa outra foi bem mais cara. A gente deu a diferença. Foi mais cara porque eu escolhi ela mais cara. Vamos ver no que vai dar, né, gente. Vamos ver se essa agora... Não é ferrugem, pelo amor de Deus. Tô com muito medo. Escolhi com muito medo. Escolhi bastante. Espero que eu não me arrependa. Aí, ontem eu não fiz fritura no fogão. O fogão tá limpinho. Porque eu limpei ele ontem. Dei aquela caprichada. Aquela limpeza bem caprichada. Aí, ele tá limpinho. É... Só suja mais quando faz fritura. Ontem eu só fiz um cuscuz nele e um café. Agora, eu tô terminando aqui de lavar a louça. Vou passar uma vassoura na casa e um mope. Pra... Hoje é fecha. Pra casa ficar limpinha. Final de semana. O banheiro tá limpinho. Já dei aquele trato de todos os dias, né. E tá limpinho. Cheiroso. Troquei os lençóis de cama. Que aqui do nada... Do nada não, gente. Já tá na época. Mas Deus sabe todas as coisas. Que aqui esfriou. Aí, hoje meia ser mais fresquinho. Chuvoso. Ontem eu lavei a área de serviço todinha. Aí, hoje meia ser como chuvoso. Toda vez que chove a área de serviço fica toda suja. Cai um pó preto que fica no telhado. Aí, cai e suja tudo. E ontem de noite eu lavei. Lavei e o Noah tava aqui. Aí, só que como já era noite. A área de serviço à noite é meia escura. E eu tava com o Noah na correria. E aí, eu não quis gravar. Mas, tá limpinha. Tava limpinha. Tava limpinha. Mas, choveu. Tá chovendo. Parou de chover. Agora, tá só nublado. Não sei se vai chover mais. Eu sei que... Quando chove é que a área de serviço fica toda suja de pó preto. Bom, gente. Nessa hora, eu tive que parar de varrer a casa. Porque meu gerro ligou. Falando que Noah estava na escolinha. Passando mal. Com febre alta. E eu tive que levar ele na emergência. Aí, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Se assim o Senhor nos permitir. Tchau, gente.